Eu estou aqui hoje porque antes de ser cidadã brasileira, eu acredito que a educação é o que nos mantém em cidadania, em estado de cidadania plena. Esse é o chamado não só da sociedade atual, porque no mundo que nós estamos hoje, é o mundo que temos emprestado, que precisamos devolver para as gerações, mas esse futuro é hoje, é o agora. São as mãos unidas, as mãos dadas, nós não podemos retroceder numa história que foi construída, como uma nação que saiu de uma ditadura, que é inadmissível, nós deixamos um pequeno grupo que já nasceu, valido, muito mais importante que é nosso. Não é apenas destroçar através do orçamento, não é apenas cortar os gastos da educação, ou melhor, os investimentos da educação. O projeto deles é desvirar o sentido da educação brasileira. E é por isso que eles atacam os cursos de ciências humanas e a maravilha do futuro que está em jogo. E o futuro está em jogo nesse debate da educação, que hoje está promovendo a maior manifestação desde que o Bolsonaro tomou posse. Mas também o futuro está em jogo na necessidade de a gente defender a aposentadoria contra uma reforma da previdência criminosa do seu governo. E o futuro está em jogo na necessidade de a gente ser um direito de todos nós e passe a ser um privilégio de vender como pagar uma poupança para os campos pelo regime de capitalização. É isso que eles querem. De forma covarde, atacando o BPC, atacando a aposentadoria rural, atacando a tensão por morte, atacando as mulheres, atacando as professoras e os professores desse país. Aliás, é incrível. E isso já é um retrativo de hoje. Um governo que gosta mais de milicianos do que de professores. Um governo que gosta mais de milicianos do que de durem dewatcham, atrapalha rural, atacando as pessoas, atacando as pessoas, atacando as pessoas. E isso já é um retrativo de hoje. Um governo que gosta mais de milicianos do que de ministro do que de professores do Rio de Janeiro. Vamos lá. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador, para mais de novo coloqueiro, gente. Vamos cobrar um aí, ficou lá no processo. O que é importante para o Brasil? Porque está demonstrando que temos um governo golpista, fascista, que não tem nenhum interesse em defender os direitos do povo. Cada dia que passa está vendendo o país para os americanos e o futuro de nossos filhos e netos está em perigo. Então, a educação para um povo é fundamental, porque daí são as canteiras futuras da nação. Uma nação sem educação não pode ser livre, é ignorante. Então, é hora de acordar, é hora de tirar do poder a quem é corrupto e fascista. Tome tudo seja é никто, tome tudo seja é reaction. Tome tudo seja é going! Tome tudo seja é força, tome tudo seja é força! Tome tudo seja é força, tome tudo seja é força! Oomo é, eu�! Cristo! 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 Cristo!IlH Knights B medida Inferno Rio! Cristo! Cristo! Cristo!設! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.